Vamos adorar o Senhor com muita alegria nesta noite, quero justificar minha ausência esses dias Minha mãe se mudou e foi lá no interior de São Paulo, né? Aí eu falei, deixa eu ir lá pra metade, peguei uns dias pra estar junto com ela adorando o Senhor ali Vamos louvar o Senhor com ele de número 174 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tenho o cor, sem dar o cor, glória, aleluia, glória A Jesus teu salvador, glória, aleluia, glória Glória a Deus Só Jesus me salvou, glória a Deus Jesus me livrou, glória a Deus que eu salve estou, glória, aleluia, glória Só Jesus pode salvar, glória, aleluia, glória E de todo o mal livrar, glória, aleluia, glória Glória a Deus que eu salve estou, glória, aleluia, glória Enquanto todo mundo anda, glória, aleluia, glória A Jesus tem de louvar, glória, aleluia, glória Glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou Glória a Deus que eu salve estou, glória, aleluia, glória Quando eu no céu chegar, glória, aleluia, glória Para sempre irei cantar, glória, aleluia, glória Glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou, glória a Deus que eu salve estou, glória, aleluia, glória Glória a Deus, glória a Deus ơi, glória a Deus, glória a Deus Nós vamos pintar o número 175, está em seguida já Glória a Deus, glória a Deus, glória a Tu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Vamos cantar com alegria, amém? Amém.